Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, todo mundo me ouvindo bem? Primeiramente, muito obrigada a cada um de vocês aqui pela presença. Eu sou, como o João falou, eu sou consultora e gerente de projetos de inovação em tecnologia e a ideia é que hoje a gente bateu um papo sobre o porquê que para essa nova sociedade agora que a gente está caminhando é tão importante que as organizações e pessoas estejam cada vez mais e melhor bem conectadas a ecossistemas de inovação frente a todos os desafios que essas relações se apresentam. Eu estou aqui hoje porque eu sou gerente do Vision, que é um projeto que atua em parceria com o governo do estado do Rio pela digitalização, a transformação digital das favelas. E uma das nossas frentes é conectar, conectar atores desse ecossistema de impacto social. Então, o que eu vou trazer aqui hoje, além disso que eu falei, que são os desafios, a dinâmica dessa conexão, são também os conceitos que a gente tem por trás para poder falar sobre isso. Eu acho que antes de começar a falar, é importante a gente nivelar bem lá atrás. A gente está falando de ecossistema, de inovação, é importante a gente falar o que é o ecossistema. E, para isso, eu gostaria de trazer uma definição que vem lá do primórdio, que é a definição da ecologia. O ecossistema nada mais é que organismos que interagem entre si e são interdependentes, visando o quê? A prosperidade daquele sistema. Então, eu estou falando do quê? Eu estou falando de uma mata. Eu estou falando... Eu tenho onça, eu tenho macaco, eu tenho inseto, eu tenho árvore. E eles são completamente interdependentes, né? Se a árvore falta banana para o macaco, o macaco morre, morre o inseto que mora no macaco, e morre a planta. Então, a gente vê, assim, com muita clareza essa interdependência do ecossistema, né? E quando eu estou falando de um ecossistema de inovação, né? O que é um ecossistema de inovação? Quem são esses agentes, né? A gente está falando da prosperidade de qual sistema, né? E inovar para quê, né? Inovar é um fim ou é um meio, né? A gente fica falando tanto aí de tecnologia e inovação, acaba se levando à inovação e à tecnologia como um fim em si, né? E a gente acaba, às vezes, se desviando do fato de que a inovação, ela é um meio, né? Para o desenvolvimento econômico e social, né? Se a gente pensa... Por que a gente está fazendo isso tudo, né? Se a gente volta lá atrás? A gente antes fazia fogueira, depois a gente foi para a lamparina, para a vela, para a luz, ou a gente olha para cima e fala, Alex, você desliga a luz, né? Tudo isso a gente está fazendo pela nossa qualidade de vida, né? Para a gente evoluir como sociedade e a nossa vida ser cada vez mais fácil, no final das contas, né? Então, vamos lá, né? A prosperidade da sociedade que a gente está falando, né? A inovação. E quando a gente olha para os organismos desses ecossistemas de inovação, né? Quem são esses animaizinhos do nosso ecossistema de inovação, né? A gente fala muito das organizações que inovam, né? A gente está falando de universidade, empresa, governo. E cada uma produzindo um pedacinho dessa inovação, né? Eu tenho a universidade produzindo o conhecimento, né? As pessoas, os pesquisadores, as empresas, elas executando a inovação em si. E o governo, como agente que precisa fomentar isso tudo, né? Permitir que as coisas sejam regulamentadas, que elas se escalem. E eles são completamente interdependentes, né? Porque vamos trazer um caso muito claro e recente, né? Vamos falar da vacina do Covid, por exemplo, né? Eu precisei de muita agilidade para eu ter pesquisadores pesquisando uma vacina, para eu ter uma empresa executando aquilo e o governo podendo escalar aquilo, né? E regulamentando para que aquilo acontecesse. Então, são agentes que precisam se comunicar muito bem, né? Para que a gente consiga evoluir de forma eficiente. E aí, se eu estou falando desses organismos, né? Dessa nova sociedade, que é a sociedade 5.0, né? A gente vê a necessidade de uma inclusão aqui. Um quarto agente nessa hélice. Só para a gente nivelar aqui antes, quantas pessoas aqui são bem familiarizadas com esse novo conceito aí de sociedade 5.0? Levanta a mão para mim, por favor. Poucas, né? Vamos falar sobre sociedade 5.0. Bom, sociedade 5.0 é um conceito bem recente, de fato, né? Ele surgiu no Japão, né? Que é uma referência nossa aí de qualidade de processo, tecnologia, né? Uma inspiração para a indústria mundial, sempre foi. E ele é um conceito que surgiu através do Ministro de Desenvolvimento da Inovação, né? No país. Como uma forma de criar uma estratégia para direcionamento das ações de inovação, né? Basicamente considerando que os desafios hoje, os principais desafios das cidades, eles são ligados à desigualdade social, são ligados a questões de mobilidade urbana, são ligados à nossa relação com a natureza, né? Com as catástrofes que acontecem em relação a isso. Então, esse ministro veio trazendo essa ideia de... Por que a gente está criando vitamina, sendo que o que a gente precisa hoje é remédio? É incrível a gente criar vitamina, a gente criar tecnologias, jogos, coisas incríveis para melhorar a produtividade. Vamos continuar fazendo isso, mas vamos também voltar esforço para os nossos problemas da sociedade, né? Então, esse é o conceito de sociedade 5.0. Essa noção de que o foco agora tem que ser a gente resolver os nossos maiores dores como sociedade. E, por isso, agora, os grandes esforços, né? Grandes investimentos estão sendo direcionados para essa área, né? De educação, de mobilidade, toda essa área ligada ao que vai fazer a gente evoluir como sociedade como um todo. E, bom, gostaria de deixar aqui para quem quiser aprofundar no assunto, porque sozinho, só a sociedade 5.0 é uma palestra, né? Mas tem esse livro aqui, referência, que é do Vitor Juan, que já trabalhou nos Estados Unidos como também ministro, não ministro, né? Mas na Secretaria de Desenvolvimento e Economia. E é um cara que superpropaga essa ideia, né? De a gente tratar realmente como um ecossistema, né? E no ecossistema, até o insetinho, né? Até a pequena empresa, todo mundo ali é muito relevante, tem que ser incluído para a gente conseguir resolver problemas estruturais. A pessoa, as organizações sociais que estão em campo, elas têm que ser incluídas, senão a gente não vai muito longe. Bom, agora, como que esse ecossistema interage, né? Antigamente, a gente tinha um modelo de inovação fechada, né? Eu tinha lá, vamos pensar no Henry Ford, né? Para ele produzir o carro, ele precisava botar uma seringueira lá no meio da Amazônia, fazer o pneu, levar para a montadora dele, e aí, sem ele, faria um carro, né? Hoje em dia, isso é impossível, né? No nível que a gente está em sociedade aqui de competitividade, a gente não consegue, como uma empresa, facilmente, sem muito, muito dinheiro, a gente dominar toda uma cadeia produtiva sozinho, né? Não só porque as tecnologias são muito mais complexas da gente desenvolver, né? O que o mercado exige, mas também porque hoje as pessoas não querem um carro preto, né? Elas querem um carro ultramente personalizado. Elas querem muito mais qualidade. E para a competitividade, esse modelo de inovação aberta, ele se tornou completamente essencial. E se fala muito em inovação aberta entre empresas, né? Startups. Mas isso é essencial para toda essa hélice, né? Organizações sociais, empresa, governo, universidade. E, basicamente, é um modelo de que, para resolver esses problemas da sociedade 5.0, né? Principalmente, são infinitos modelos dentro do modelo de negócio, né? Então, eu tenho que ser apto a entender qual modelo não é o meu foco, jogar para o mercado, procurar outras empresas que estão fazendo aquilo, ou então fazer um spin-off e partilhar o meu negócio para eu ter uma outra organização desenvolvendo isso para mim. Agora, vamos falar dos desafios desse ecossistema, né? Quando a gente olha para isso, né? O que hoje vem como um todo, em tudo quanto é lugar, assim? É uma constante? O grande desafio para essas organizações gerais, assim, comunicar, se relacionarem, né? É, principalmente, a linguagem, né? Não só nessas organizações, né? O problema da humanidade, né? A comunicação. Como que a gente se comunica, né? A linguagem e o tempo também, né? Eu estou falando de uma universidade, né? Vou falar o meu próprio exemplo, né? Só um minuto. Meu próprio exemplo, né? Eu, na faculdade, eu aprendi uma linguagem de programação. Quando eu cheguei no mercado, essa linguagem agora está até voltando, já de tanto tempo que passou, mas, né, no mercado, nada se falava sobre isso, né? Então, tem essa questão da comunicação do tempo. A empresa, ela está falando sobre ano fiscal, a universidade sobre ano letivo, o governo está num outro tempo paralelo dele também. Então, tem essa relação do tempo e a relação da linguagem, né? De como essas... Como é que eu comunico com uma empresa que tem uma cultura completamente diferente da minha, né? Como que eu converso com um cara que é totalmente acadêmico? Como que eu converso dentro do governo? Como é que é a dinâmica dessa relação? Então, o grande desafio está aí. E se a gente está falando de Brasil ainda, a gente tem o desafio cultural, né? Porque aqui ainda... Muito se fala em ecossistemas de inovação, que... Ah, você tem que conversar com outras startups, você tem que trocar, mas no Brasil ainda é muito fraco esse intercâmbio, né? A gente abrir nossas ideias, a gente ter coragem, a gente chamar uma pessoa que a gente nunca viu para conversar e falar, vamos tomar um café? Quero te chamar para conversar, né? O CEO disponibilizar tempo para escutar alunos universitários, né? E trocar nessa ideia. E agora eu vou falar aqui para vocês um pouquinho do Vision, que é esse projeto que eu coordeno e participei desde a concepção, que ele vem conseguindo incluir essa sociedade civil, né? Nesse processo de inovação representado pelas organizações sociais e tem conseguido facilitar essa comunicação, né? Essa relação de comunicação através de tecnologia. O problema que a gente ataca aqui no Vision é o abismo tecnológico, né? Isso aqui é um gráfico... Isso aqui é um gráfico da ONU, né? A gente pode ver que à medida que as eras da Revolução Industrial avançaram, né? E o maior acesso à tecnologia, maior a renda das pessoas, né? Aqui, na aranha, são as populações não periféricas e azul são as periféricas. Então, quanto maior a renda, maior o acesso à tecnologia, maior o acesso à tecnologia, maior o acesso à renda. Isso é verdade, o contrário também, né? Então, o que a gente faz aqui é tentar diminuir esse abismo oferecendo tecnologia para as comunidades. Eu acho importante que é muito relevante trazer aqui para qualquer organização cuidando de problemas estruturais, né? Que os problemas estruturais, eles não são fáceis por uma razão, né? Eles são estruturais porque ele tem problema dentro de problema. Então, se você vai executar um projeto como esse, você tem que ter essa consciência, né? Então, você vai lá. O problema era a tecnologia, né? A gente chegou lá numa pandemia para ajudar as ONGs da comunidade, né? Que são as organizações que têm maior impacto local, que conhecem a comunidade, que sabem, que têm o que a gente chama de inteligência relacional, né? Que em relações e ecossistemas, isso é o mais importante, a inteligência relacional. Então, a gente foi levar a tecnologia para que elas pudessem cadastrar suas pessoas, garantir que as pessoas estavam recebendo cesta básica da pandemia, sair do papel de fato e ter um intercâmbio com as outras organizações que estavam fazendo isso para que elas não estivessem abastecendo as mesmas pessoas, né? E aí você chega lá e você acha que você... Beleza, vou dar uma tecnologia, né? Aí você descobre que aquela tecnologia que você tem para oferecer, ela não é amigável para aquelas organizações que vivem aquela realidade. E aí você começa a puxar esses buraquinhos, né? E aí dentro da tecnologia, você pega e fala, então tá, eu vou desenvolver uma tecnologia própria, né? Que seja amigável, que tenha uma experiência relevante para essas organizações. E aí foi isso que a gente fez. A gente foi, precisou fazer, estar em campo profundamente, desenvolver uma pesquisa de produto extensa, né? Para a gente poder entender como esse aplicativo deveria ser. E aí você vai puxando mais um buraco, né? Você descobre que não é só da tecnologia, né? Se você está oferecendo uma tecnologia e você está dando a responsabilidade de pessoas lidarem com dados ali, você também tem que oferecer um treinamento para que elas saibam a importância do que elas estão fazendo, né? Que elas entendam as nuances de LGPD, por exemplo. Todo o perigo relativo a isso, né? E não só isso. Você tem que ter a sensibilidade de entender que você está dentro de um território com outras nuances, né? Você tem que compreender essas nuances. Você vai, por exemplo, fazer um treinamento com ONGs num dia que aconteceu uma catástrofe no território, elas não vão conversar sobre isso e é completamente humano e aceitável, né? Então é isso, é esse jogo de cintura. Hoje o assunto não é esse. No próximo encontro o assunto é tecnologia. E aí a gente chegou num ponto que, beleza, a gente deu tecnologia, treinamento, mas e aí, né? Cadê a diminuição da desigualdade social? O que está acontecendo aqui de fato? Cadê o acesso? A gente descobriu que era um problema de acesso, né? Quando você pega uma organização social de comunidade, que são essas que eu falei que estão causando maior impacto, em média elas vivem com 5 mil reais por ano. Então o que elas conseguem com esse poder todo fazer com isso, né? Então a gente começou esse trabalho de conectar. A gente começou a conectar essas organizações com grandes organizações e aí a gente puxou mais um buraquinho, né? Mais um modelo de negócio por aí, né? É um negócio de matching, né? Então é outro modelo aí que a gente teve que contar com outro tipo de parceria, entendendo que essas organizações, elas querem resultado também, né? Então, como que eu vou mensurar o impacto daquelas ações que estão sendo realizadas? Então já se abre um outro modelo por aí. Bom, o que eu queria trazer aqui para a gente finalizar, porque o João está me apressando ali. Bom, a gente, esse trabalho, né? Que eu acho que, eu estou falando de organizações sociais, mas ele serve para qualquer um trabalhando em ecossistema. Por quê? Porque o que a gente fez aqui é conectar atores que falam línguas muito distintas, né? Que é uma organização que está dentro de uma comunidade, com uma grande corporação que já está em condição de ter uma ação de ESG, né? Então o que eu queria trazer aqui é esses quatro passos aqui para que essas relações se deem de uma forma mais eficiente para a gente construir essa sociedade que a gente precisa, né? Primeiro é você pensar no acesso, né? Como que esse matching vai se dar, né? A gente conseguiu construir um grande banco de dados de ONGs e a gente sabia exatamente o perfil que elas atendem e de pessoas que elas são para a gente fazer essa ponte com as outras organizações, né? Então é um questionamento que fica aí para esses agentes que atuam nessa conexão, né? Aceleradoras, incubadoras. Como é que a gente, com todo recurso tecnológico que a gente tem, como é que a gente pode fomentar para que isso seja mais fácil, esse intercâmbio entre empresas, né? Segundo é a linguagem, a comunicação, né? Isso tudo que a gente precisa muito. Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisou de pessoas que conseguissem falar a linguagem do território e da corporação, né? Pessoas que foram morar lá dentro, pessoas que viveram as duas realidades. Então é preciso pensar nisso. Quem são essas pessoas que já viveram as duas realidades? E não só conversaram com as duas realidades. É importante a gente tentar fazer isso também. Terceiro é a confiança. As organizações que se relacionam, elas precisam de confiar, né? Quem está querendo levar projetos para as comunidades, é preciso, eles querem confiar que os recursos deles estão indo para pessoas que têm capacidade de utilizar da melhor forma. E vice-versa, né? A comunidade, ela não quer permitir mais empresa que quer entrar ali só para fazer marketing verde, né? Felizmente, não está podendo mais isso acontecer. Então, o que a gente faz aqui é um processo seletivo dos dois lados. A gente seleciona as organizações com maior impacto local, com maior integridade, né? De atuação. E as empresas também que têm, de fato, interesse em impacto social real, né? Que trabalham de uma forma confiável. E, então, assim, o questionamento. Como desenvolver essa confiança no ecossistema que você trabalha, né? O quarto é a qualidade, né? Beleza, eu acessei, comuniquei, confiei. E aí? Essa relação, ela precisa ser mantida, né? Como é que eu desenvolvo processos, né? É preciso colocar atenção e energia nesses processos que vão fazer com que a relação se dê com qualidade, para que essa confiança se perene, né? E para a comunicação fluir da melhor forma possível. Bom, para finalizar aqui, eu espero que isso possa ser útil, assim, para todo mundo que está trabalhando nesses problemas estruturais, porque isso é muito sensível. A gente precisa contar com várias organizações para executar esse tipo de trabalho. Mas também para todo mundo realizando, que tem interesse em realizar esse match, né? E se abre um leque de oportunidades para quem quer fazer isso. Para concluir aqui, eu queria falar que a base dessa sociedade 5.0 é o conhecimento, né? E conhecimento é abundância. Então, eu não tenho medo. Não tem que ter medo de compartilhar o que eu sei, a minha ideia de abrir, né? Porque, no mínimo, você vai duplicar ali o seu conhecimento. Você vai ter um feedback. Então, é isso. Compartilhem, abram suas ideias, chamam pessoas que vocês nunca conversaram para conversar. E troquem com outras empresas, né? Para poder prosperar qualquer tipo de negócio. Aqui são algumas referências. Quem quiser, depois, eu já passei de tempo, eu posso passar. Aqui é o professor Gabriela Ferreira, o professor Aranha, que é um cabeça aqui no Rio Inovação. E, né, para quem quiser, né, trocar mais com a gente, né? Conhecer o nosso projeto, ser um parceiro, apoiar uma iniciativa de tecnologia, ou ter acesso a comunidades, né? Tenho algum projeto de desenvolvimento, de educação, de arte, que queira acesso. Entre em contato com a gente aqui. Quem quiser fazer contato comigo também, né? Falar de inovação, tecnologia, web3. Estou super disponível. Obrigada, pessoal. Salva de palmas. Tamara, que rico, que rico, que rico. A gente consegue abrir para duas perguntinhas rapidinho. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Porque se ninguém tiver, eu tenho uma. Eu fiquei aqui, ó, temos uma aqui em cima, hein? Fala, por favor, seu nome e sua pergunta. Olá, meu nome é Larissa. Boa tarde a todos. Tamara, eu gostaria de saber qual foi a maior dificuldade de vocês de introduzir esse assunto de tecnologia, principalmente de dados, na comunidade, na favela. Beleza, obrigada, Larissa. Por incrível que pareça ou não, a tecnologia, a gente não teve muita barreira, assim. A comunidade, ela se mostrou bem aberta para receber isso. A maior dificuldade foi entender como essa tecnologia deveria ser, né? E como esse processo deveria se dar dentro desse território, né? Porque a gente chega de fora, às vezes, com a cabeça corporativa e acha que tem que ser do jeito das tecnologias que a gente conhece, do processo que a gente conhece, né? Então, esse foi o maior desafio. A gente ter que ir lá diariamente, nas ONGs, entender como deveria ser, entender todas as questões locais que envolviam o que a gente estava fazendo. Foi isso, basicamente. Temos mais uma perguntinha aqui. Fala seu nome e sua pergunta, por favor. Oi, Tamara. Oi. Obrigada, amoroso. Tudo bem? Tudo bem. Então, você podia contar um pouquinho como é que foi a experiência da comunidade? Qual é a leitura da comunidade quando recebeu isso, né? Você teve várias experiências que você me contou. Mas como é que a comunidade recebe quando vê tecnologia caindo assim na cabeça, sendo uma coisa nova? Como é que foi essa jornada? É uma pergunta muito legal, assim, muito relevante. Eu falei um pouquinho sobre isso, né? Dessa questão da confiança, né? Hoje, as comunidades, elas observam bastante, assim, quem é que está fazendo isso, né? Será que é mais um projeto que vai ficar aqui três meses e vai embora porque já conseguiu marketing? Ou, né, achou que era difícil demais e foi embora? Então, isso foi muito importante para a gente. Foi um... E é uma relação que ela é para sempre, assim. É sempre a gente reconstruindo essa confiança, mostrando que a gente está ali. Porque as organizações precisam confiar e isso só foi possível porque a gente já estava há sete anos, né? Com esse hub de inovação, já trabalhando com outras organizações. Várias organizações começaram com a gente, eram organizações que foram incubadas pelo Favela Inc., né? Que é o hub de inovação que o Vija nasceu. Então, é um processo longo, né? É uma construção que nunca para de acontecer. Voltou? Voltou? Muito obrigado, Tamara. Muito obrigado. E a gente continua a nossa programação. Uma salva de palmas.